É que as bandida piram quando vê meu bode Todo trajado já vai arro de psicólogo De doce bola nós tá chique e elegante De chavulubês que na marca vai na base Foi como com o consacho na coleção da Rada Maraca Na mente é cansado, maquinado faz demora A briga é constante da fiel e da razão Elas ficam loucas pra ver quem vai do azar O valor do fangue, o tranque de ova azê Com essa cinta de feita eu só quero razê Papo de imigrante, foi incente na praia Brasileiro dos trajado já gerou no bugágua Foi selfies no Iphone, depois posta no Facebook Foi vez pra dizer assim que eu te busque Eu tava na vitrine, fiz o novo amor Foi hoje igual de tag e morte Cargou ali, agora que a palavra não é Porque não dá suporte, o papo é ela só se corre Alô Tota, ó Onde eu conquistei uma na menina Taquei na menina pra ver se a bichona é guia Me lembrei do tempo das antigas Da minha bicicleta vermelha dos aros e cinza Me lembrei também daquela mina Que me dava bota e agora tá dando em cima Criado já de Santa Cristina Tanto canto de rima e as menina na pia Inspira sempre os meninos da vida Vira cantor de punk, pega na cozinha lá Obteu conforto pra família Teu dinheiro no bolso, joga uma parinha Os emocionado fica de cá Não vai pra vir a louca, não vai pra louca vida Isso traz esgoto pra família É cadê o caixão? Vigia Vigia menor, menor, vigia Vigia menor, menor, vigia Arruma o trabalho, foca nos progressos Vinga longe da vida bandida Vigia Vigia menor, menor, vigia Vigia menor, menor, vigia Arruma o trabalho, foca nos progressos Vinga longe da vida bandida Vinga longe da vida bandida